Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês que eu montei a cor do meu cabelo Já fazia um ano e meio quase que eu tava com o cabelo natural, que eu não fazia luzes E eu resolvi mudar, mas eu tava morrendo de medo de fazer as luzes e estragar muito meu cabelo Porque esse tempo que eu fiquei sem fazer as luzes, meu cabelo ficou muito melhor, ficou bem melhor E aí eu queria ficar loira, mas eu não queria estragar muito o cabelo, entende? E resolvi conversar com o meu cabeleireiro novo, que é o Roberto, lá do Landê Foi muito bom, gente, ele deu uma super consultoria de cabelo Porque eu sempre fui loira, até mostrei uma foto do meu cabelo antes Eu vou colocar uma foto aqui como é que era o meu cabelo Sempre quando eu fazia luzes, eu fazia aquelas luzes bem brancas, sabe? Bem cinza Mostrei pra ele como que eu queria, mas eu falei pra ele também que eu não queria estragar muito o cabelo Eu queria que ele ficasse mais natural, mais leve E ele foi, assim, me deu uma super consultoria O Roberto, ele é italiano, então ele fez os cursos dele lá de cabelo, tudo lá na Europa E me deu a ideia de fazer essa técnica que chama Bronze Hair É isso mesmo, Bronze Hair, não é Blonde Hair não Bronze Hair, que não é É uma técnica nem muito loiro, nem muito castanho É uma técnica de luzes, que o fundo é mais pro marrom, que são tons mais quentes As pontas ficam mais claras, mas sem ter aquele corte brusco, assim, das californianas, né? Que era muito loiro e depois ia ficando a cor natural E eu também cortei, pra quem não lembra como que tava meu cabelo antes Tava quase natural, eu vou colocar aqui um vídeo, meu último vídeo Eu tava com o cabelo bem comprido, dá pra ver Ele tava bem comprido E só com as luzes nas pontas, o restante tava na cor natural Tava bem escuro e eu não tava tão feliz Porque quando a gente é loira, uma vez a gente quer se loira sempre E eu amei, não agrediu meu cabelo Meu cabelo continua sedoso, continua macio, como estava ao natural Se você também tá querendo mudar, dá uma passadinha lá no salão Que ele dá uma super consultoria Ele te fala o que fica melhor pra você O que não vai danificar o seu cabelo Até que ponto que pode chegar pra ficar bonito também Porque não adianta você tá com o cabelo da cor da moda Se essa cor não combina com você É a mesma coisa de roupa O cabelo também é assim Então é isso, pessoal Espero ter tirado as dúvidas de vocês Sobre o que é o bronze hair E espero que vocês tenham gostado do meu novo cabelo Mas se não gostou, se gostou, deixa escrito aqui Me dá a opinião de vocês Sobre qual a cor que vocês achem que fica melhor pro meu cabelo Se é o natural, se é o platinado Ou se é o bronze hair Eu tô muito feliz assim Tô muito feliz mesmo com esse cabelo Mas quero ouvir a opinião de vocês Deixem aqui nos comentários Um beijo e até o próximo vídeo Tchau